Agora, galera, como antecipar? Porque é o seguinte, aqui tá bonito porque eu antecipei a média, tá? Então o que você vai fazer? Duas formas de antecipar o mercado, galera, ó. Antecipar o monque. O que que é bom e o que que é ruim? Vamos lá. Antecipar é você pegar a média de 9 exponencial, clicar com o botão direito e fazer aqui, ó. Tá vendo o deslocamento? Você vai colocar menos 1 no deslocamento dela. Esse é o jeito mais fácil de você antecipar o monque. Mais visual, mais tudo, tá? Outra forma de você antecipar o monque é ler fluxo, tá? Então muitas vezes a média não cruzou ainda. Muitas vezes a média não cruzou, não cruzou, não cruzou. Só vai cruzar aqui muitas vezes, por exemplo. Por exemplo, tá? E aí, no fluxo, você já teria entrado aqui, ó. Pelo fluxo, tá? Ah, Zé, eu não sei ler fluxo. IFR, galera, é o outro ponto que te autoriza a antecipar. Quando o IFR tá muito a seu favor, você antecipa. Ou você vem aqui na média, e é o mais fácil de todos, é o que eu acho que todo mundo vai fazer, vai colocar o deslocamento pra menos 1. Bom e ruim de fazer isso. Bom, galera, você pega o movimento no início. Todo movimento inicial, ele é mais bonito, ele desenvolve mais e tal. Ruim, muitas vezes ele vai te dar movimento falso. Minha experiência, galera, minha experiência. Eu geralmente tô pegando um movimento resultante de antecipação, tá? Geralmente eu pego o movimento antecipado. Por quê? Minha cabeça de fluxo não me permite ficar comprando caro, tá? E aí, quando eu antecipo, eu tomo stop tranquilo. Fala, beleza, mas eu antecipei o movimento. Na minha, pra mim, eu tomo stop tranquilo. Fala, beleza, mas eu ia fazer isso. Eu não ia pagar isso aqui, por exemplo. Eu não ia pagar isso aqui no 46. Eu ia pagar isso aqui no 41. É tipo assim, eu não vou comprar um gol por 70 mil, mas por 40 mil, por mais que eu vou perder dinheiro, por exemplo, o gol chega a desvalorizar, sei lá, vai pra 10 mil a desvalorização. Legal, tomei stop. Foda-se, por quê? Porque um gol por 40 mil eu compro. Por 70 mil eu não compro. É basicamente isso, entendeu? Então essa é a maneira mais fácil de você antecipar os movimentos do monkey aí. Quem não sabe ainda, ela é fluxo. E quem ainda não tem as manhas, tá? Bom, você pega o movimento inicial. Ruim, ele pode te dar alguns movimentos falsos. Por quê? Uma média de 9 exponencial sem deslocamento, ela demora um pouco pra ela cruzar. Aqui realmente o mercado cruzou e aqui realmente o mercado quer fazer isso. Legal, ela faz isso. Ela te dá uma confirmação. Logo você perde time. Mercado média deslocada. Média deslocada. Você ganha timing. Mas pode chegar a ter movimento falso. Tá? Minha experiência. Eu prefiro ela com a média deslocada. Por quê? Eu não uso a média deslocada. Eu leio fluxo. Então pra mim eu antecipo o movimento. Basicamente eu tô utilizando ela com a média deslocada. Tá? Tô utilizando o monkey com a média deslocada. Basicamente. Basicamente é isso. Tô utilizando o monkey com a onda. Risada. Imagina lá. Euollun Superman.